Música Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui na Babelcraft Viemos comprar materiais escolares Primeiro vídeo aqui de materiais escolares no canal Espero que vocês gostem, então já deixa o seu like E a gente queria agradecer a Babelcraft Sim, muito, muito obrigada São coisas muito lindas aqui Então vamos explorar, venham Música Música Essa aqui é a parte dos cadernos Tem vários, vários, vários cadernos aqui E uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês É que aqui na Babelcraft Todas as estampas dos cadernos, das agendas, dos fichários Nas mochilas também são estampas exclusivas Preta por ilustradores Então eles têm um trabalho muito lindo Assim, com bastante carinho pra quem compra É bem legal Vou entrar pra faculdade esse ano, né Só que eu não sei quantas matérias eu vou ter Então eu não sei quantos cadernos eu vou precisar Então eu não sei Música Música Vou mostrar meus cadernos pra vocês Eu já escolhi dois cadernos aqui da Babelcraft Que eu cobri outro dia E eu escolhi Vou mostrar pra vocês as estampas que eu já escolhi Pra vocês ficarem por dentro de tudo Eu escolhi já essa estampa aqui Uma das estampas que eu já tinha escolhido E essa estampa aqui Essa era outra estampa que eu já tinha escolhido também O que eu escolhi hoje? Eu preciso de sete cadernos pra escola Eu escolhi essa estampa que é muito linda Eu escolhi essa aqui de peixinhos Lindíssima Essa aqui que é maravilhosa Que tem a frase Acordei e não recomendo Com calma e com alma Muito, muito eu em todos os sentidos Peguei esse caderno Acho que a Bia também pegou A gente tem um pouco parecido Aí eu escolhi esse daqui de florezinhas Gostei desse daqui de listros Parece uma estampa meio tribal Eu achei muito da hora Gostei muito das cores Aí eu peguei Essa daqui Com várias bolinhas E eu peguei todas de tamanho grande Tá vendo? Peguei esse aqui que eu vou precisar Porque eu odeio fazer prova Então alguém me dá um espalho da prova Por favor, professores Esse caderno é pra vocês Esses dois cadernos foram feitos By Juliana Com frases úteis pra sua vida Bom, mostrando aqui pra vocês Essa aqui é a prateleira de caneta Tem muita caneta Muita opção Tem cor de pé Tem caneta de gel Tem marca-texto Marca-texto apagável Lápido de cor Eu já logo fiquei interessada por isso aqui Porque me lembrou Aqueles lápis Sabe que tinha a tabuada escrito? Vocês já tiveram? Gente, comenta se vocês já tiveram Porque assim, quando eu morei na França Tinha um monte lá Era direto assim E todos os meus amigos tinham E eu queria muito ter um lápis com a tabuada escrito Porque era a época que a gente tava aprendendo a tabuada Cera Caneta de ponta fina Caneta com tinta líquida Caneta com tinta permanente Aqui é caneta esforográfica Tá bom Pode deixar, obrigada senhora Trabalho aqui, né Bom, eu sou uma pessoa mais básica Eu não gosto de canetinha Não gosto de lápis de cor Não uso isso na escola Mas eu vi esse negócio aqui japonês Que eu gosto bastante Que as coisas dos japoneses são muito eficientes Que parece uma lapiseira Obrigada Tá? Obrigada, percebi, eu falei antes Tá bom Eu sou aquelas pessoas que perdem lá Tipo, em dois dias Eu fiquei louca nesse kit aqui Da Cisduo Tip Que é uma brush pen E aí, um lado ela brush E outro lado ela ponta bem fininha E é ótimo pra colocar no estúdio Porque ela é menorzinha, tá vendo? Que essa aqui é bem grande E também eu fiquei de olho nessas daqui Da atriz Que eu não tenho São novas E eu adorei Tô com vontade de experimentar também Então eu acho que eu vou levar as duas Ah, gostei desse, hein Gostei, japonês Meu material é todo japonês Então basicamente isso aqui Peguei esse marca-texto Borracha Uma canetinha Caneta branca E essas lapiseiras de fio E eu escolhi essa coleção aqui Maravilhosa Que foi feita pela Mari Inclusive ela fez algumas ilustrações pra mim E me mandou Ela é maravilhosa Eu peguei provavelmente o estúdio mais neutro Aí eu peguei essa mochila aqui Que eu gostei realmente muito dessas trampas Eu gosto muito desses estojos assim, ó Pequenininhos, práticos Ui Enfim, eu gosto muito desses estojos aqui Porque Eu gosto muito desses estojos aqui Porque eles são tão pequenininhos Que é como se só colocasse um elástico em volta do material E eu gosto muito disso porque eu não tenho quase material Então provavelmente eu pegaria um desses Só que como eu peguei aquelas... Gostei, gostei dessa Achei bonito Será que combina? Então gente, foi isso A gente espera que vocês tenham gostado Curtam, comentem, compartilhem Falem pra gente quais materiais vocês seriam também daqui E venham aqui visitar É maravilhoso Corre, maravilhoso Muito obrigada por ver o Craft Está maravilhoso Tudo é muito, muito lindo Essa loja é incrível Tem loja em São Paulo, no Rio de Janeiro Em Brasília também Eles estão abrindo o MinBH Então fica de olho que tem em vários lugares E você pode adquirir os seus materiais aqui na MarvelCraft Que bom, eu vou botar as aulas pra vocês E é isso, bora estudar Yeeey Yeee